Bom pessoal, aqui já lançou um novo jogo de anime, eu vi que lançou ainda esse mês e eu tava curioso pra testar ele Eu falei com o VA e ele me recomendou bastante esse jogo, então a gente vai dar aqui uma conferida nele E aqui a gente já tem duas espadas pra gente selecionar, eu acho que eu vou nessa daqui da esquerda Porque eu achei ela bem mais bonita, vamos lá, é um jogo de anime, tipo espada de anime, etc Então é interessante a gente fazer um teste dela, ô louco, tá flutuando essa espada, que isso Vamos pegar aqui na mão, sem enrolação, olha isso, olha isso, que lindo, ô, o jogo tá muito lindo, muito, muito, muito lindo Se liga nisso, olha isso, que lindo, ô, tá demais esse jogo, tá muito lindo mesmo, tá muito lindo A gente tem aqui alguns codes, eu posso até trazer um vídeo mostrando os codes pra vocês A gente tem o grupo Reards, que é aquele prêmio que a gente ganha por estar dentro do grupo do jogo E aqui a gente já tem um portal que é Demo Slay, então a gente vai entrar aqui rapidão, já foi, bem rápido E aqui a gente tem, por 300 de dinheiro, a gente pode comprar uma espada nova, gente Ô, mano, tá muito lindo esse jogo, tá muito lindo, sério, eu gostei bastante, tá lindo demais, bora lá Então a gente precisa de 300 de dinheiro, a gente pode ir matando esses NPC, né, na espadada, na base da espadada Vamos, 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 tá, mas dá muito pouco dinheiro, né, tá dando muito pouco dinheiro Isso aqui é Demajor 2, ah, que a gente meio que, ah, será que isso aqui é a nossa taxa de dano? Será? Sword, ah, isso aqui eu acho que é a nossa ilha Acho que quando a gente pega isso aqui, é as espadas que a gente tem, entendeu? E como eu tô na ilha de Demo Slay, acho que é por isso Ahn, massa, massa, não, tá massa Bom, a gente tá com 100 de dinheiro É, 100 de dinheiro ali, rapidão Mas vamos lá, né, eu vou fazer uma transição de cena aqui bem rapidão Pra gente já ter 300 de dinheiro, beleza? Então no já vai ter a transição de cena Então, 1, 2, 3 e transição de cena Vai ter que ir bem rápido, né, gente? Pra vocês foi muito rápido, mas beleza Vamos aqui abrir a nossa primeira ovo Ou a nossa primeira caixa de espadas, vamos ver Será que veio um mítico logo de começo? Será? Será? Nossa, peraí Ah, veio uma comunzinha, cara, uma comunzinha Vamos ver aqui Ah, te liberou essa daqui Tá, beleza, vamos lá, vamos lá Vamos ver se é mais forte Nossa, é muito bonito essa animação Será que é mais forte? Não, acho que é a mesma coisa, né? Não, não, é a mesma coisa, é a mesma coisa, tá Beleza, vamos lá, gente Eu quero muito fazer uma série aqui desse jogo É um jogo muito bonito Eu tô gostando bastante dele Então vamos nessa Eu gosto muito e eu quero pedir bastante pra vocês aí apoiar Vocês podem me deixar bastante forte aí Deixando o like nesse vídeo Se inscrevendo no canal se você não for inscrito Lembrando que tem vídeo todos os dias aqui no canal Meio dia, então não vai perder, né? Então não vai perder Vem aqui, me ajudar Vamos lá, vamos nessa E a gente já já vai pegar mais 300 de dinheiro E a gente vai conseguir também abrir outra caixa Eu quero muito pegar alguma coisa lendária Eu quero muito, muito, muito mesmo Pegar alguma coisa lendária Porque parece que tá bem bonito os itens lendários Olha essa espada aqui, mítica Eu quero muito dar uma olhada nela E pegamos outra comum Aí a gente tá mal, hein? Tamo bem mal Pera aí, gente Eu vou ter que dar outra farmada Então mais uma transição de cena E vai Eu dei uma boa farmada aqui E a gente conseguiu pegar até a nossa espadinha épica aqui Que é do Tangerina, né? Do Tanjiro Mas vamos lá, continuar dando aquela boa farmada Eu quero dar mais uma boa explorada pelo mapa E eu percebi que quanto mais espada a gente pega Mais estrelas vai ganhando aqui, ó Vocês estão vendo? Eu peguei 3 aqui Do Zenith, eu ganhei 3 estrelinhas E por aí vai Eu quero dar mais uma olhada aqui pelo mapa Beleza Esses também, ó Quanto mais a gente bate neles Beleza, né? Quando a gente terminar a vida dele A gente vai ganhar mais dinheiro Então quanto mais HP eles tiverem E mais a gente bater Obviamente a gente ganha mais dinheiro Eu ganhei 400 Esse daqui, ó Eu vou finalizar pra vocês Eu ganhei 400 Eu tava com um cento e pouco Um pouquinho lá Esse aqui eu ganhei menos, não entenderam? E aqui a gente tem aqui, né? Vamos lá, vamos lá Eu quero terminar esse aqui de 2 mil de HP Pra dar uma olhada pra vocês, beleza? Vamos lá, vamos lá Então a gente vai começar aqui A gente vai iniciar aqui As sequências de golpes insanos, né? A gente tá dando 44, 29 de dano É basicamente isso Então vamos nessa, né? Beleza Vai dobrar um pouquinho? Vai Então eu vou fazer o seguinte pra vocês, gente Eu vou dar um corte aí rápido de cena Porque eu não quero enrolar muito, beleza? Então já volto E bom, gente Já tamo aqui Já terminamos Já tamo terminando E terminamos Nossa 2.259 A gente tá com muita grana Muita, muita grana E ali a gente já pode ir pra cá Ah, não A gente precisa de um determinado dinheiro, né? A gente precisa de... Ah, tá Entendi, entendi A gente precisa de um determinado dinheiro Só uma hora que a gente vai agora investir em espada, né? Eu tenho 29 de demager E o máximo que tem ali É 503 Beleza E quanto mais espadas a gente compra Mais dano a gente dá, gente Eu vou perceber isso Beleza Aqui Ou não sei Não sei Porque eu... Ah, 31, tá vendo? Opa Comunzinha Beleza Comunzinha Tiramos um comunzinho Beleza Ali, ó Quanto mais espadas eu abro Mais dano eu consigo Não entendo Esse daqui tá Porque eu já tenho 5 estrelas, né? E aí eu vou ser recompensado Algum negócio assim, ó Você vai ser... Com tempo Beleza A gente pode abrir Mais uma espada Espero que venha algo bom Vem Vem Não, a gente pode abrir até mais uma Que isso? Que isso? Vamos vir aqui Abrir mais uma E a gente só tá pegando essa comunzinha, cara A gente só tá pegando essa comunzinha Meu Deus Eu queria muito pegar essa mítico aqui, cara Não sei porque não tá vindo Mas beleza Eu vou dar mais uma farmada aqui E aí a gente vai pra próxima área, beleza? Então já volto Depois de um bom tempo farmando Eu consegui o dinheiro necessário, né? Que é 20 mil E eu consegui até um pouco mais E isso daqui vai ser bastante importante, né? Vamos desbloquear a nova ilha em 3, 2, 1 E... Vamos Tchiquim Já fomos pra próxima ilha A gente ainda tem 2 mil de dinheiro E a gente precisa de 2 mil pra comprar uma espada nova Pra quem não sabe Eu consegui até comprar Até consegui comprar Não Consegui ganhar a espada mítica Girando lá Então Vamos nessa, gente Vamos lá Continuar aqui Rapidamente Em rápido E a gente pegou uma comum Ai, meu Deus do céu Achei que a gente tinha pegado uma espada Fortíssima Opa, a gente pegou uma comunzinha Tá que boa A gente tá agora em um novo mundo E é isso Vamos aqui Aqui Vamos dar uma olhada Vamos avaliar primeiramente o terreno, né? Vamos vir aqui Ver como é que estar as condições desse novo terreno A gente tá dando aqui um dano bem fraco comparado, né? Até porque a gente não deu uma boa farmada ainda Vamos lá Vamos lá, gente É sério Eu quero muito farmar nesse jogo Trazer muito vídeo pra vocês Então é sério Eu preciso do apoio de vocês Se inscreve nesse canal Falta pouco pra gente chegar a 30 mil inscritos E tem vídeo todos os dias Eu vou tentar trazer dicas aqui Códigos Tudo Que a gente tem direito Beleza? Então vamos lá Eu quero formar bastante Trazer mais vídeos desses De outros jogos de anime Comenta aqui embaixo também Outros jogos de anime Pra eu poder estar trazendo aí Beleza? Se for interessante Eu vou estar trazendo Vamos comprar aqui mais um Vamos dar aquela giradinha ali Marota E a gente pegou outra espada comum E o nosso dano Pelo menos subiu, né? Ele sobe quando a gente compra alguma coisa É interessante É interessante isso Porque o nosso dano Ele sobe Ele consegue evoluir Então é bastante importante aí A gente prestar bastante atenção Então vamos nessa, né? E eu acho que a gente até consegue Não, não, não Vamos dar uma olhada nisso aqui, gente É sério Eu quero muito dar uma olhada nisso aqui Parece que vai dar bastante dinheiro pra gente Então bora nessa Não quero muito Ver quanto de dinheiro ele vai dar Eu tô bastante curioso Até pra ver como é que o boss final Vai dar de dinheiro Então vamos nessa Vamos lá Vamos rapidamente, rápido Tá acabando aqui Vamos ver quanto de dinheiro ele vai dar E ele deu quase 2 mil de dinheiro, gente É sério Ele é muito bom Porque a gente ganha dinheiro batendo, né? Obviamente E tal E a gente também consegue dinheiro aqui Depois que finalizar eles Beleza? Agora no começo a gente tem que focar E tentar pegar uma espadinha melhor, né, gente? Porque Meu Deus do céu Opa Pegamos outra comum Aí Cara, eu tô ficando triste, cara Dei pra ver uma épica Sério É sério, gente Eu tenho que dar uma boa formada nesse jogo aqui Eu tenho que ficar bem forte E com o apoio de vocês Vai ser incrível, beleza? É... Então vamos nessa, cara Então vamos nessa Então vamos nessa Vamos pra cima Vamos pra cima e tal Beleza Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Bora, 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 bora Quero muito dar uma olhada também no boss Quero ver como é que vai ser o boss final Vamos lá Dar uma olhadinha nele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dar uma olhadinha nele Rapidamente, rápido Até aqui, gente E ele fica até na água É isso A gente tá pisando na água, literalmente E é isso 8 mil de HP Minha nossa senhora Meus amigos Minha nossa senhora 8 mil de HP Vamos lá Vamos tentar aqui mais um Porque a gente pode até abrir mais um Uma espadinha E aí a gente fecha a conta Porque, cara Sério Tá complicado, tá A gente hoje A gente não está Sorto Não deu Mentira que não deu dinheiro Não acredito nisso Que não deu dinheiro Não, não Até agora eu tô com raiva Vou finalizar isso daqui Só pela honra Como assim não deu dinheiro, cara A gente precisa de dinheiro Pra comprar a espada Vamos aqui Finalizamos Beleza Agora a gente pode vir aqui Comprar mais um egg E pegar um outro comum É isso A gente não tá com sorte hoje Então, muito obrigado Que vocês assistiram esse vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau